Em primeiro lugar, em nome da Comissão da Verdade e do meu grupo de pesquisa, que é o grupo que pesquisa as graves violações de direitos humanos contra indígenas e camponeses, então já estive na terra de Suruí duas vezes em 2012. Fui lá ver as duas aldeias, agora estou sabendo que aqui são pessoas de muitas aldeias. E quando vocês tiverem essa ideia, junto com o Paulo Fonteles, de fazer a própria Comissão da Verdade de Suruí, eu achei uma ideia muito bonita, porque sempre fica melhor quando o próprio povo conta a sua história do que alguém lá que escreve, demorou para sair, demorou para sair a bolsa, essas burocracias que eu também não entendo bem. Agora eu fiquei sabendo que até hoje não saiu, então vou ver o que está atrapalhando ter saído essa bolsa, já era para ter saído. E mesmo assim, vocês fizeram um relatório, então vai ser de muito valor para o meu capítulo, que eu acho que vai ser o único relatório, o único relato feito pelos próprios indígenas. Todos os lugares que eu fui, eles falaram para a gente, os do Aemiri, os Yanomami, ah, os Xavanti fizeram um relatório também. O Xavanti vieram entregar aqui, o Xavanti, o Marawá de Sedem, vieram entregar aqui. E os outros não, eu que fui nas terras, eu que ouvia e escrevia tudo, os Guarani do Mato Grosso do Sul, os Guarani do Paraná, enfim, todos os que eu podia até agora, ainda tenho muitos para ir, eu que fui buscar os relatos, eu ouvi os relatos. E os Suruí resolveram fazer a própria Comissão da Verdade. Isso foi muito bacana, muito importante. Eu agradeço vocês demais, porque eu sei que vocês tiveram trabalho para fazer isso. E para mim é uma honra estar aqui para receber o relatório de vocês. É isso que eu quero dizer. muito obrigada. E esse relatório vai estar dentro da comissão, dentro do relatório grande da comissão, e vai estar assinalado que esse relatório foi feito pelos próprios Suruí, que não é o relatório da Maria Rita, que escutou o Suruí, mas do Suruí. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo de novo, e queria falar sobre a carta. A carta, o povo vai quebrar, a Comissão Nacional da Verdade. E o que esperamos? O que nós esperamos? Que este relatório não seja somente divulgado, mas que nós, é claro, conhecido também como Suruí, que esse é o nome do governo brasileiro, como a indenização por ter sofrido violência, dentro e fora de casa, sem saber o porquê da presença dos homens da aldeia, na caçada de pessoas. Pergunta que eles próprios se faziam, no caso referenciando o meu povo, porque os maré raios militares estavam matando aquelas pessoas. Por mais que seja feita uma reparação, nunca sairão da memória do povo Aipeuara, cenas de terror e torturas aterrorizantes, e presenciaram e sofreram no período da repressão à guerrilha do Araguaia. Sendo prisioneiros em sua própria aldeia, mantidos em cárcere privado, sem direito de busca e conseguindo sua própria alimentação, crianças, idosos e mulheres passavam como vôo, porque eles foram tirados o direito de ir e vir em sua própria terra. Por muitos e muitos anos ouvimos essa história contada pelos nossos avós. Desde quando éramos pequenos e hoje já somos pais, já são avós ou avós, agora entendemos por que eles contavam. Temos que continuar contando através de narrativa, como são repassados os ensinamentos e a história do povo Aipeuara para seus filhos e netos, no meio de tantas histórias, lindas histórias, que aprendemos ouvindo, para poder repassar adiante, geração em geração, para que nunca acabem ou morram. Não era dessa maneira triste e feia que gostaríamos de fazer parte da história do nosso país. Durante três anos, de 1971 a 73, os Aipeuara viveram assurtados. Quando ouviam qualquer tipo de barulho, carro, avião, logo pensavam que iriam ser mortos. Muitos tinham insônia, não conseguiam dormir, dormir tranquilos, porque o tempo todo eram ameaçados pelos soldados do exército, que diziam para as crianças calarem a boca e senão todos vocês iriam morrer. É o que eles falavam na época. As mulheres ficavam apavoradas ao ouvir a tradução de quem sabia falar um pouquinho português, que os soldados estavam ordenando que as crianças calassem e não fizessem qualquer tipo de barulho, porque senão matariam todos. É triste saber e viver na democracia para a qual foi preciso lutar e perder muitas vidas. E tem essa liberdade hoje que temos, que custou vidas de verdadeiros heróis que não podemos jamais sequer ser esquecidos, cujas lutas foram interrompidas com violência e morte. Graças a essa corajosa pessoa é que temos nos manifestado para fazer valer o nosso direito à terra, à saúde e moradia e transporte de qualidade garantido na Constituição. Direito de cidadania, nos quais ainda os povos indígenas permanecem excluídos, dos quais ainda lutamos. Então essa é a carta. Eu acho que agora eu entrego essa daqui. Essa carta também pode estar aí dentro. Eu também vou tentar divulgar essa carta. Muito obrigada. E esse aqui é que nós vamos levar protocolar. Esse vocês vão... Ficam com vocês. É, tá. Protocolar. Eu que tenho que dar um... Isso vocês desejam, né? Sim. Aqui no próprio... Eu vou escrever aqui mesmo. Mas tem que também ter um carinho ou outra coisa? A gente pode... A gente pode botar colar aqui. A gente pode... Ah, essa é a nossa pergunta. A gente pode falar. Tá. Que dia é o mesmo? 13 de maio. 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 14 de maio. 13 de maio. 14 de maio. Eu só queria pedir, né? Para o governo brasileiro, né? É... Resolver logo esse problema mais rápido possível, né? Que... O nosso pessoal já estão ficando velho, né? Uns já faleceram já, né? Que sofreram também, né? E... Preção mais... Para ele poder... Tendenização, né? Meu tio também tá velho, tá ué também, tem o Alininha que já não tá aguentando mais andar, já tá muito velhinho, tem o Mararim também que sofreu naquele tempo, né? Eu quero pedir que resolva o mais rápido possível, né? É, talvez uma ideia boa, vocês têm mais cópias, né? Não, porque enviar uma cópia, eu faria isso, não vocês, claro. Tem um CD no fundo, né? Tá, não, seria interessante enviar uma cópia, mas eu posso tirar a cópia do Ministério da Justiça, que a Comissão da Anistia é vinculada ao Ministério da Justiça. Esse que vocês fizeram agora? Eu posso mandar isso de novo, eu posso mandar isso que vocês fizeram pra Comissão da Verdade, vamos ver se tem um... Você tem como entregar? Porque eu não fico aqui no Brasília. Hoje eles podem encaminhar isso, né? Você é da Secretaria de Direitos Humanos, né? Hoje eles podem encaminhar o Ministério da Justiça, porque é embaçado esse Ministério da Anistia. Mas tendo esse outro relatório, o outro vale igual. Eles devem pedir a você um parecer. Tá, tá bem. Você tem o conhecimento desse relatório? Claro, o outro vai parecer favorável. Mas, de qualquer maneira, a Comissão da Verdade não tem nenhum poder sobre a Comissão da Anistia, né? Mas tem essa, digamos assim, esse poder moral de dizer, a gente também acha, a gente leu, a gente sabe que eles foram vítimas e... Sem dúvida, e aí... Provavelmente o contato vai ser através do Gilles, que tá aqui hoje, não vem ninguém do Ministério da Justiça, né? Mas dá pra encaminhar, sim, e eu acho justo encaminhar. Quando nós fomos, havia já esse pedido, não se lembra, né? Quando nós fomos junto com o Paulo Fontelhos, duas vezes... Mas ali é que eu não podia ainda fazer nada. Agora, com o relatório na mão, eu já posso encaminhar e dar um parecer. Só pra encaminhar aqui a preocupação dos nossos companheiros. Quando ele coloca... Ele fala no sentido de aceleração do processo. É porque já faleceu quatro, né? Quatro? Dos que foram torcedidos na era... Recentemente foi ao Açaí, em setembro do ano passado. Aí, antes disso, teve o pai dele, teve o meu pai... Aí, a nossa preocupação é o seguinte. Será que isso não vai... Não vai acontecer ainda com eles em vida? Porque já estão bem. Meu vô meu, que já estava vivendo em casa também, né? Então, a nossa preocupação é isso. Que aconteça ainda com eles em vida ainda. Porque eles que vivenciaram... Todo esse período. Então, nada vai ajudar porque eles... Ainda... Porque o nosso país é o seguinte. Só... Só é homenageado depois da morte, né? Não o homenageado em vida. Só passa... Só passa... A... A importância... A uma pessoa depois que vive para mim. Então, é tipo... Nunca é isso por esse lado. Porque já foram quatro. Então... Nada é mais justo do que esses que ainda... Estão batalhando... É... Na sobrevivência... Tem algo que eles sofreram no passado. E o nosso papel é... É reforçar... Para eles. No sentido de representá-los, né? É... Ao mesmo tempo... A sociedade brasileira... Que nem conhece... Nem conhece todos os índios que existem. É... As pessoas conhecem os nomes mais. Tupinambá... Aqueles que eram mais... Foram... Principalmente nós. Então... Suruí... Eu mesma não conhecia. Quer dizer... Eu não sou especialista nos temas... Os temas dos indígenas... Quando eu fui visitar o Suruí... E... Eu não conhecia. Então... Outra coisa importante... É que esse relatório... Não vai só para o Presidente da República. Ele vai ser publicado... E vai estar à disposição do país inteiro. De quem se interessar. Quem é obrigado a ver. Mas... Acho que vai ter muito interesse nas escolas... Nas faculdades. Então... O país também vai conhecer a história do Suruí. De todos os indígenas que sofreram violência. Né? Estou tentando... Ver se eu consigo nesse período ainda... Não deixar ninguém de fora. A verdade... O nosso tempo é curto. É. Mas a do Suruí está garantida. Então... O que vocês mesmos fizeram assim? Nesse sentido, Maralita... Eu acho que seria interessante... Você se manifestar até publicamente... Em relação ao caso... Sem esperar que a comissão peça de seu parecer. Pode ser que eles demorem... E de ser importante... Eu acho... Uma manifestação pública sua... Desse momento relatório... Desse evento... Aqui está sendo público, né? Aqui está sendo filmado... Vai para a televisão... Vai para o site da comissão... Já é público... E eu estou me manifestando... Certo. No meu parecer... Será favorável... E o que eu acho justo... A gente sabe... Mesmo que eles não tenham... Contado para nós... E fizeram o próprio relatório... Mas... A gente já sabe... Pelos livros que já foram publicados... Sobre a guerrilha da Araguaia... A repressão da guerrilha... A gente sabe das torturas... Sofridas pelo Suruí. Agora é a visão deles... Claro... Que nunca ouve... Essa foi uma ideia muito bonita... A gente organizou o material... Os depoimentos foram gravados... Os depoimentos foram organizados pela gente... Então... Teve assessoria nossa... A minha... Dona Calheiros... E eu acho que esse... Que acabaram lá... E... Eles colaboraram... Em todas as entrevistas... Todos os depoimentos... Estão todos gravados... E tem... Esse material todo... Vai estar com eles... Então... E os Luís Chavans... São os únicos povos... Até agora... Que eles fizeram... Esse próprio relatório... Talvez ainda apareça algum outro... Ainda temos... Seis meses... Mas... Por enquanto... Só esses dois... Os outros... A gente que foi lá... E tem antropólogos que mandaram... Também... Tem outros relatórios organizados... Por antropólogos... Que são dois casos... Onde existiu... A participação concreta... Diretamente... Das Forças Armadas... Que é o caso... Dos Waimini... Que foram praticamente... Desimados... E o caso deles... São esses dois casos... Os Waimini... Foi o primeiro povo... Que eu visitei... Importante... Que os arquivos... Sejam abertos... Os arquivos unitários... Também... Que essa é uma... Compleito... Importante... É... 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 Temos tempo... Se nem quiser... É... 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 Que... Que a gente tá falando sobre isso... Então... Eu vou continuar... Contar... Um pouco... Do... A história que passou... Dessa época aí, os militares chegaram lá, né, mas era pouco, era mais ou menos vinte e poucas pessoas. Chegaram lá por terra, tendo a mata, aí nós não sabíamos quem essas pessoas, né, chegaram lá com a arma. Como se fosse uma pessoa que se estranha para ele, né, prenderam a gente lá, sem saber o que era que estava fazendo lá. Minhas irmãs, meus irmãos tudo, meu pai, minha avó, ficaram tudo comigo. Aí falaram, ó, esse dia nós vamos morrer, eu não sei o que que os povo querem com a gente. Ele falava pouco, português, né, e eu tinha que falar para ele se calmar também. Você já falava um pouquinho? Eu falava um pouquinho. Aí eu perguntava para os militares o que é que eles queriam. Aí falavam, pô, nós estamos aqui caçando uma pessoa, mas nós não sabíamos quem era essa pessoa, né. Nós não conhecemos também, né, porque nós vivíamos lá no nosso território, né, lá na aldeia. Nós não conheciamos ninguém que eles estavam procurando. Aí eles davam o nome errado para a gente, mas nós não sabíamos quem era essa pessoa. Aí dentro desse tempo, tinha um pessoal da FUNAI que ministrava... Aí conversaram com ele lá, né, nós não sabíamos. Aí eles pediram lá para o pessoal da FUNAI, para ensinar o rumo para eles irem embora, né. Já era bem uns, mais uns cinco e meia, por aí assim. Aí eu, mas o meu companheiro aqui não estava, mas já era tudo jovem na época, né. Aí eles pediram, olha, vocês levam ele, apontam o caminho para eles irem embora. E já era bem uns, quase uns 30 pessoas na mata, tudo armado, né. Aí eles falaram para nós apontar o caminho para eles irem embora, né. Aí nós fizemos, nós fomos com ele até uns pedaços da estrada, né, é por aqui. Vocês podem ir embora, aí por aí, não tem errado nenhum, não, pode ir. Aí o que eles falaram, não, está aqui, onde vocês estão portando a estrada para nós, vocês vão terminando com nós. Aí eu falei, não, mas eles pediram para nós deixar vocês só aqui. Aí eles começaram a falar grosso com a gente, né, um já apontava para nós. Aí nós fiquemos com medo. Aí nós não podíamos falar nada também, né, que nós era, na época nós era jovens. Um falava grosso com a gente, né, nós tínhamos que acompanhar, né. Já estava tendo seis e pouco, por dentro da mata mesmo. Não existia quase ninguém, não, era mata-bruta mesmo. Aí anoiteceu para nós. Nós fomos indo, foi acima, nós fomos andando. Nós tínhamos um acampamento no mato, já, onde sempre tem corta castanha, mancha lá. Aí eu mostrei para a polícia, nós tínhamos um acampamento aqui, nós tínhamos trabalhando, nós tínhamos um lugarzinho para ficar lá, por favor, aí eu mostrei para a pincadinha para onde que tínhamos a batalha, então mostra para nós, que nós vamos lá. Aí que agora foi, a espinadora espalhou para nós, aí nós acabamos tudo no som, nós pensávamos que era o tiro lá, tinha começado, nós acabamos tudo no som lá. A polícia começava a discutir os dois para lá, discutir, discutir. Aí eles vêm de novo para a cidade, nós foi embora, anoteceu para nós, no meio do mato, nós ficamos tudo acarrados assim na caminha da polícia assim, nós morríamos na frente dele e ia cair nós, tudo acarrado assim, no escuro, no escuro, no escuro mesmo. Nós chegamos quatro horas da madrugada, nós na frente do homem, nós dormimos lá, nós manchinhos, né. Nós estávamos com fome nesse dia, nesse tempo que aconteceu com nós, que levou para nós. Aí a manchinha foi lá e nós teve essa brota, mas não foi para lá. A manchinha tinha uma cara do homem lá, aí a mulher desse homem, parece que ele ia orinar. Aí chegou nós, nós era um cara de renda, aí a mulher voltou para trás, avisar para o marido dela. Aí veio uma pessoa, aí é um cara de renda, e a polícia começou a chegar na cara do homem, né. Pegaram o velho lá. Quando eu ia sentar na formiga de fogo aí, porque a formiga de fogo... Mas o homem não fez nada? Não, não fez nada, não. Aí nós vinha, nós trouxemos ele, trouxeram ele e tudo com água. Aí o maço falou para pôr ele, né. Passou de lá com o velho, não. Já não tinha nada na velho, não. Aí levou um potinho com ele, tudo em paz. Soltou o velho? Soltou o velho. Aí ele passou? Aí na pequena, não deu lá. Aí nós demoramos o carro, de novo. Então, sem saber de lá, pensei que estava morta a roupa aí, pequeno. Pequeno, pequeno. Aí procurou nós de novo. Um dia, não sei nem para onde que eu estava no mato, não caçando. Me procurou de novo, não pegava de novo. Sem saber de nada, eu fui mais de novo. Aí eu fui indo, andando no mato. Pegou a gente lá para... Aí eu fui lá para... Deu um helicóptero lá. Aí nós fomos andando. Aí desceu lá. Deu uma voz de novo lá no mato. Aí lá no mato eu adoeci. A doente está doente, pô. No meio do mato. Aí ele me deixou a puxar, me deixou a puxar. Estou doente agora, que faz para a polícia. Estou doente. Então, eu fico aqui na casa do homem. Aí eu falei, tá bom. Eu vou telefonar para o avião para te pegar. No meio do mato. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei. Aí fiquei esperando. 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 Que a gente pegasse ele. Aí eu falei, vou acompanhar. Vou embora embora. Andando. Devagarzinho. Nós fomos andando. Devagar. Aí eu encontrei outra equipe da polícia. Que via vim de novo. Aí ele vinha correndo me encontrar. Aí me viu. Um ano atrás. Aí eu falei, peraí, meu. Tu quer ir, né? Eu estou. Sabe para onde. Na qual dia que eu estou. Tu doente. Não. Eu vou. No bairro de grande. No bairro de grande. Só domingo. Só domingo eu vou lá para o dedo. Nós estamos para aí. Vou telefonar aqui. Vou ele para o domingo. E pegaram. Então tá bom. Nós esperamos lá. No meu estado. Aí depois nós pegamos nós. Aí desceu lá. Nós pegamos o avião. Nós vamos para o dedo. Nós temos depois. Aí não. Nós temos. Nós temos pequeno, não. Dizinho mesmo. Tem vinho que me pegou. Foi tudo isso. É sem saber mais. Mas não. Dizinho dá nada para a gente comer não. Mas comem. Nós sofrendo demais. Mas comem a cruz. Eles comem lá. Não na rua. Cruzeiro. Mas ele batia em vocês? Não. Ele chegou ameaçado mesmo assim. Mas na hora que o avião deu barro, que era um buracinho escuritinho para nós, nós caçaram lá no meio do barro, a gente espalhava tudo, um gajo do barro, que é barro lá tudo, um cacatão. O dia não dava nada para a gente comer, não. A gente ficava mais de três dias com o fogo. Porque eles dava... Não deixava dormir. Não deixava dormir, não. E quando ele ficava numa boca para lá, a gente ficava sofrendo. Caia água por cima da gente e não tinha como onde ficar lá. Nós dormíamos na maçara também, porque subia água, subia. Aí a água passava por nossa costa aqui, morava tudo, né? A gente ficava por minha lava, lá dentro da mata, cheio de mosquitos. E eles tinham zá. 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 Eles tinham zá também. Por menos ou menos. Sofrimos com eles. Lá teve um, o Maçara. Durante muito tempo ele ficou traumatizado. Então, ele não podia sair porque ele via a pessoa armada. Aí ele falava tudo. Ó, tem muita gente armada ali. Pessoal ia para lá. Ele via. Mas só que quando o grupo ia para lá, não via. Era só ele que via. Sim. Ele ficou traumatizado durante muitos anos. É. E eles bateram muito no suíter? Não. Eles bateram no sol. Só um ameaçado no perpósito. E um ato. Não. Eles atiravam assim só para... A tortura que foi causada foi no sentido defunto. O que deixava ele se comer? É, nós ficávamos presos lá no Jardim. Lá não caiu do mato. Ele está caçado. Não deixávamos. Não deixávamos. Não deixávamos de sair de terra em casa nem para pegar a água. Se fosse, era só a doença. Ficaram mesmo presos. Desde tempo, nós tínhamos sobrevivência lá. Um pequeno colar de arroz, né? Milha, essas coisas que nós tínhamos. Queimaram. E aí... O depósito de arroz que ele está falando. E aí? Estragaram a provisão que tinha? É. Estragou tudo. Ele não deixou a gente andar mais. E os nossos irmãzinhos. E até batata também. Começar a perguntar o que é que nós íamos comer. E nós ficávamos sem saber também. Não deixávamos a gente buscar alguma coisa. Que tem nosso costume ainda hoje, né? Aí ele não deixava, não. O que ele dava para lá, para nós era uma biscoitinha de... Não sei o que era. De banana, uma coisa assim. Não deixava. Não deixava. Não deixava. E ninguém andava no mato também para ele. A procura de buscar alguma coisa para comer. E tudo isso que vocês queriam que vocês falassem onde estavam os paulistas? É. É. Mostravam eles. Mostravam eles. E vocês não sabiam? Não, não, não. Mas daí não sabia nem quem era. É. Nem quem. Não sabia. Nós podia morrer para lá, sem saber o que eles queriam com a gente lá. E a gente é inocente, né? É. Dentro da mata. É. Dentro da mata. Até hoje eu penso isso. Até agora. Nós conheciam esse povo aí, né? Nós conheciam lá. Brincava com eles também. Pura raiva para eles. Vivia nós brincando. Mas não sabia que que era. É. Não sabia que era. É. Os valdão vem, onde comprava um pouquinho de viagem, de castitura, comprava colo de gato. E compras tudo. Mas ninguém sabia. Quem sabia. Não sabia que era. E vocês foram obrigados a dizer o que eles estavam ou vocês também não sabiam? Não. Nós não sabíamos não para que era quem ia levar nós. Quem sabia de nós. Tudo bom. E depois não mexeram mais em você? Não. Não obrigaram a carregar as pessoas que mortam. Não. O armadilhão ele obrigou mesmo a pegar. Ele pegou ele. Ele tinha matado para que fosse o pará. Que ele matava. Aí estava tudo por perto. Aí nós viemos lá dentro da helicóptero. Aí nós ficamos deixando tudo aqui da casa. Aí nós desceram no lugar do Pabllo. Não desceram lá. A polícia obrigou correndo. Botar dentro da helicóptero. E aí obrigou o irmão. a botar os cofres dentro do copo. Mas ele não mostrava. Só para... Só para embarcar dentro do alinhão dele. Eles obrigaram. Eles tinham que fazer. Não ia botar ele no copo. Não. Eles tinham que ameaçar a gente. Se não fizessem, eles iam matar a gente. Então, o que é que eles não podiam fazer. Não, que tinha alguma história que obrigava a carregar nas costas? Não, isso não. Carregaram, mas era um copo assim. A ponta. Pegaram dali, da mata. Pegaram. Mas não chegou. Dentro do saco? Um aluno. Um plástico assim. Rolaram ali. E... Muitos deles passaram eram diabos, sem aparecer na aldeia. Até... Vocês não sabiam o que tinha acontecido com eles. Era uma parte de anos. Mais de dois meses. Sim, sim. Aí o... O meu avô... A minha avó... Falaram, será que mataram o... O meu avô... Que era o esposo dela. Será que mataram ele? Mas o inimigo dele, que até agora não voltou. Quer dizer, ficou meio sequestrado, né? Em dois meses da morte militar. Aí ficaram preocupados. Será que mataram ele? Aí só retornou porque eu apenho adoeceu. A minha avô... A minha avô... Assim, jovens... Nesse tempo que eu tinha madrugando, 20, 18 anos. Dessa época, tudo que foram recrutados pra... No caso do meu pai, Que é o... O sobrinho dele aqui... Filho do Marini... Babi também era jovem. Diz que era mais jovem. Se for recrutado. Ela só ficava praticamente idoso e mulher na aldeia. E algumas pessoas... E cada aldeia passava fome. Passava fome. Todos juntaram eles tudo, né? Num local só. Agora é minha vez, né gente? Minha vez agora. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Terivera Sorui. Da Etnia Sorui. Aiquevara. Aiquevara é terra. Então... É pela primeira vez que eu estou aqui em Brasília. Eu gostei muito de Brasília. Na verdade, eu estou aqui com vocês agora. E quero contar um pouco da história, né? Do tempo dos terroristas. Porque... Eu morava em São Paulo. Mas foi na época que começou a guerrilla que eu vinha. Que São Paulo. Eu tinha meus primeiros dois filhos lá. Eu vinha trazendo eles. Pequenininho mesmo. Ai quando chegou na travessia do rio Araguaia. Rio Tocantinco Araguaia, né? Porque eles se encontram lá. Ai meus filhos eram tão pequenininhos que eles ficaram chorando muito. E aquela polícia, né? O exército tomou de conta da estrada do rio. Da... Lá da travessia do rio, né? Eu não sabia o que que era. Ai eu perguntei para o Fregio, né? Que foi o Fregio que nos criou. Porque eu perdi meu pai e minha mãe quando eu era pequenininha. Então foi o padre que me criou, né? E foi o padre que nos levou lá para São Paulo também. Ai nós passamos quatro anos para lá, né? Ai quando nós voltamos. Estava a guerrilha, né? Estava o pessoal do exército. Lá na travessia do rio Araguaia. E eu perguntei para o Fregio. O que que está acontecendo, Fregio? E... Como é que... Não deixa a gente passar? Não, porque... Eles estão procurando os pessoal que... Que eles chamam de terrorista. Aí... Mas eu quero saber o que é terrorista. Aí ele falou. Não, depois eu vou explicar para minha filha. Falou assim o padre. Aí depois com muita peleja ele deixou nós atravessar, né? Porque a minha filhinha estava chorando muito. Aí nós viemos. Aí quando eu chego na aldeia. Aí está... Essa confusão, né? Da guerrilha com o pessoal do exército, né? Lá na aldeia era um acampamento muito grande Que eles fizeram, né? Que eles estavam lá com a gente. Tinha campo de avião. Toda hora posava avião lá. Mas eu não sabia o que que era. Depois o Fregio esqueceu de falar para mim. Eu também não perguntei nada. Aí eu perguntei para o meu povo. O que que aquele povo estava falando lá. O pessoal do exército, né? Aí eles falam. Nós também não estamos sabendo o que que está acontecendo. Aí... Um... Eu perguntei para um deles lá. O que que está acontecendo aqui? Porque só... Eu e o Tibacu que nós sabíamos falar português mais, né? Naquele tempo. Meu pessoal falava assim. Só na linguagem, né? E aí eu perguntei para um deles. O que que está acontecendo? Ah, é porque aqui na terra de vocês está cheio de terrorista. Aí eu perguntei. Quem é esse terrorista? Os povo que querem invadir a terra de vocês Para acabar com vocês todos. E falaram assim para mim, né? Aí eu falei. Eu fiquei imaginando. Aí depois eles levaram nossos maridos para... Para seguir eles, né? Mas nós não sabia para onde que a gente tinha levado. Aí nós começamos, é... Ficar sozinhos lá. E aí os pessoal do exército lá junto com a gente. Era misturado mesmo. Era muita gente. Cada um com as pingadas... Como é que é que fala? Metralhadoras, né? Cheio de bala por aqui tudo. Aqui por aqui. Aqui na cintura. E aí eles não podiam escutar nenhum barulhinho de mata. Nem dos passarinhos. Que eles estavam a tiroteio. Tiroteio mesmo assim. E aí eu me assustava, né? Inclusive eu estava até grávida nesse tempo. Eu estava grávida. E aí eu não sei se foi por conta dessa... Desse tanto susto que eu levei. Que eu perdi dois meninos. Que eu estava esperando dois meninos gêmeos, né? Eu não sei se foi por conta disso que eu perdi, né? Mas eu acho que foi. Porque eu nunca perdi menino, né? E aí... Agora... Agora eu quero dizer pra vocês, né? Porque nós sofremos demais. Demais mesmo da conta. Quatro anos, né? Quatro anos de sofrimento. De terror, né? E aí... Aí nós não tinha marido mais. Porque nossos maridos ficavam com eles, né? Eles levavam nossos maridos. Dizem que era pra seguir eles. Pra mostrar assim, dentro da mata, né? Porque eles queriam entrar na mata. Porque eles sabiam que os terroristas... Que eles diziam que estavam dentro do mato. Aí... Mas nossos maridos também não sabiam. Não sabiam. Como é que eles podiam procurar eles. Pra mostrar pra eles, né? Não sabiam. Nós sabiam que existia muita gente lá. Mas nós não sabiam que era terrorista. Nós não sabiam. É que eles... Eles também vinham. Conversavam com a gente. Eles eram muito... Era bom. Eles eram bons. Porque pra nós eles dava remédio. Cartucho. Muito mesmo. Eles dava um saco de cartucho. E quem trazia pra nós era o Fregil. Era eles que traziam pra nós. Mas eles eram muito bons. Mas só que... Só que o Fregil falava assim. Esses povos são os paulistas. Ele falava pra mim, né? Aí... O Fregil que sabia mais ou menos, né? E também o Fregil que nos criou. Eu não sabia de nada. Eu sei que nós passamos muito tempo. Passando assim... Fome. É que nós queríamos buscar as coisas na roça. E eles não deixavam. Tinha que ir com eles. E aí... Mas toda hora a gente tava atirando. Toda hora a gente tava atirando. E aí eu tava grávida, né? Comecei a ficar ruim. Fiquei ruim. Aí depois eu terminei perdendo meus filhos. Dentro do mato mesmo. Perdi meus dois filhos. Dentro do mato. Aí eu não sabia porque, né? Aí depois eu fui pensar. Será que foi por conta do susto que eu peguei demais? Talvez. Aí... Eu fiquei sem meus filhos, né? Fiquei muito tempo. Um inverno primeiro. Aí depois que eu fui me recuperando de novo. Me recuperei de novo. E aí eu sei que nós vivemos nesse terror há muito tempo. Quatro anos. Quatro anos que terminou. Aí... Eu conheci uns terroristas também. Mas é... Eu não sabia que eles eram terroristas. Eles me pediram farinha. Eu dei pra eles comer. Porque eles disseram que tava com fome, né? Aí eu dei farinha pra eles. Comer. E nós tava fazendo uma farinha assim... Naquela do forno. É... Com um morador que era conhecido da gente. Eles chegaram e pediram farinha. Eles chegaram assim e deram um bom dia pra nós. Aí nós demos um bom dia pra eles. Aí ele perguntou assim. Vocês estão torrando... O que que é? Massa de mandioca? É... Massa de mandioca. Vocês podem dar um pouquinho pra nós. Mas só que tá crua aí. Não, mas nós queres comer assim mesmo. E eles pegaram cada um um mochinha e ó. Tá comendo. Os terroristas. Mas eu não sabia que eles eram terroristas. Eu pensava que eram os brancos que moravam lá. Que estavam caçando, né? Que tinha aparecimento. A gente tratava esse nome deles. É... Eles falavam que... O pessoal do exército, né? Que falava pra nós que eles eram terroristas. Eles daram o nome assim. Eles chamavam de terroristas. Eles chamavam de macacos. Era assim o nome deles. E aí... E aí depois eles desapareceram. Eu não sei nem pra onde que eles foram. Porque eu tinha meus dois filhos que eu olhava assim toda hora, né? Que eles tinham medo demais. E aí eu sei que nós sofremos muito. Muito mesmo. Nós sofremos. E até hoje a gente fica assim, né? É... Pensando assim. Que se não tivesse acontecido aquelas coisas. Talvez que nós era... Nós tínhamos outra vida, né? Mas atrasou demais, né? Porque nossos maridos... Passaram quatro anos junto com eles. Eles só vinha mesmo assim... Só olhar um pouquinho a gente, né? E levavam eles de novo. Eles andavam só de avião, né? E aí a gente não entendia nada. Naquele tempo eu não sabia de nada. Eu ficava com meus dois filhinhos lá. Sofrendo lá. Passando fome. Os maridos foram sequestrados pelo exército. É, eu pensava, né? Vocês foram sequestrados pelo exército. É, eu pensava. Eu pensava assim. Será que esses povo... É Marihai que nós já... Será que o Marihai vai matar todos nossos maridos? Eu pensava assim, né? Mas... Não, eles não falavam nada pra gente também. Eles levavam gente assim, ó... Como é seu nome? Rita. Eles levavam as pessoas que eles... Os camponeses que eles pegavam lá na casinha deles. Levavam dentro do helicóptero, né? E aí eles traziam amarrado. Teve um que foi enforcado. Enforcado assim... Que ele até nosso conhecido chama... Lui... Como é que é? Domingo. Pessoal chama Domingo Preto, né? E aí trouxeram... E o macho, ó... O que que fez? O macho fez assim, ó... Ele falou, não, não faz isso com ele, não. Ele é nosso amigo. Ele é nosso conhecido. Aí, ó... Pegou o facão e cortou a corda. Cortou a corda do pescoço, né? Ele já vinha trazendo... Pra deixar ele morto lá pra mais ver, né? E aí... Ele já tinha morrido? Não, não tinha morrido, não. Ele já tinha começado... Ah, querendo morrer. Já tava com a língua desse tamanho. Quando ele incorporou ele, o macho cortou a corda pra ele. E botou o senhor... O senhor... Não. Foi o macho que... O macho cortou a corda do pescoço do homem. Pra salvar o homem. É, pra salvar o homem. É, pra salvar o homem. E hoje ele tá vivo ainda, agradece ao macho. Porque eu acho que ele não deixou ele... Domingo. Domingo. É, é só o... É só o... É só o homem. É, é domingo. É, domingo. Você sabe porque que eles fizeram isso? Porque a mulher dele tava esperando o filho dele e aí... Uma... Uma terrorista que eles falam foi fazer o parto da mulher dele aí. E aí souberam disso aí e fizeram isso com ele. E aí fizeram com ele aí. Ele queria que o Domingo desse conta desse povo pra ele. Aí depois pegaram outro senhor que é conhecido. Botaram ele na formigueira também. E levaram ele também lá pra nossa aldeia. É. É. Botaram ele na formigueira. Na formigueira. Ele chamava o senhor Manoel Dino. Senhor Manoel Dino. E fizeram isso também. E aí... Eles faziam isso e levavam lá pra um momento dele lá. Pra levar não sei pra onde, né? De avião. E aí isso tudo a gente ficava assim. Com medo daquilo que eles faziam, né? Então... E eu sou do tempo mesmo da guerrilha, né? Eu sou do tempo mesmo. Porque quando eu vim de São Paulo já tava começando. Soldava a bomba lá. É. Soldava a bomba lá que... Nós gritava e as crianças tudo corria com medo. Se escondia no quarto. Era assim. Pois é. Isso tudo tá aqui. Tá. Tá. E aí... É... Maria Rita, né? Maria Rita. Rita. Aí... Então... O que que nós estamos... Nós estamos aqui em Brasília. Pra que... A... A... As... Os pessoas da lei tomam providência pra nós, né? Desse caso que aconteceu. Porque... É... Seria muito bom se... Se vocês é... É... Resolvessem logo isso pra nós. Porque... Eu também já tô ficando velha, né? Ninguém sabe da minha vida daqui pra frente. Talvez eu possa morrer também, né? Talvez eu possa morrer também, né? E aí... Aí nós estamos precisando... Porque... O pessoal disse que... Esse povo que... Mataram, né? As famílias tem que ser idenizadas também. Que muitos já foram idenizados, né? E nós sofremos muito também. E... Eu perdi meus filhos também, né? E aí... Eu queria que... A... A lei tomasse providência logo... O mais... O mais breve possível pra nós, né? Desse... Acontecimento que aconteceu, né? Dessa tortura que nós sofremos... Quatro anos, né? É muito... Seria muito bom. Então, mas... Eu vou encaminhar isso. É... Não tenho poder. Mas você tá falando que vai encaminhar, né? E nós estamos aqui em Brasília pra... Pra nós mesmos... É... Ter a certeza... De que nós... É... Temos essa esperança, né? Que nós... Temos a esperança, né? Que... Pode... É... 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 Como é que se diz? É... Que nós... É... Queremos, né? É... Ter alguma solução pra nós. Desse acontecimento. Deixa eu perguntar uma coisa dessas... Coisas que vocês estão contando. Quando eu estive em Marabá... Alguém contou... Mas eu não sei se é verdade... Por isso que eu queria apurar... É... Que os... Surrey era obrigado a cortar a cabeça... Não... Não... Não é verdade isso. Não... Eu vi... Eu vi na revista também que foi na pausa... Também o... Mesmo em Pedro lá e Belém... Aí tinha... Que é o nome desse índio... Aí que foi... O índio que corta a cabeça do homem... Não tinha a história do povo... A gente que inventou... É mentira... É mentira... É uma revista de São Paulo... Essa palavra fica tudo na culpa de nós... Não... Não é culpa... Porque se o... Eu não estou perguntando... Eu sei que o índio não faria isso de maldade... É... Parece que... A história é que os militares obrigavam com a arma... É... E isso eu queria saber se é verdade... Porque eu não ia botar a culpa nos... Não... Então eu disse... Eu tinha obrigado o Suliza a fazer isso... Mas se não é... Então eu não vou... Maria Rita... Queria ficar... Para quanto tempo... Que vai levar para ser ajudado assim... Mas eu não sou desse... Não é... Desse departamento... Porque... Eu sou da Comissão da Verdade... Eu não sou do Ministério da Justiça... Porque nós já fizemos muita reunião... Eles fizeram entrevista deles lá... Nós perderam muito tempo... Não é... Mas você entendeu que eu sou da Comissão da Verdade... Eu não sou do Ministério da Justiça... É outra... Ela é do Ministério da Justiça... Não... Eu não sou... É da Comissão da Verdade... Se eu fosse... 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 A única coisa que eu posso fazer... É... É... Divulgar para a sociedade... Isso que vocês estão contando que ninguém sabe... Mas... O Ministério da Justiça... Vocês vão lá... Hoje também... Lá é que tem que encaminhar isso... Eu não tenho... Na Anistia... Essa verba da Anistia... A Comissão de Anistia... É... Estou longe disso... Então... O relatório já foi feito... Já está feito... Na mão de vocês aí... O que nós queremos... O governo... É... 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 Que... Eu falei no início... É... Que... Já foi feito... Todo relatório... É... Que está voltando agora... Só ser julgado... É... Mas rápido possível... Porque... É... Que... Eles querem ver ainda... Se... Na verdade... Pra falar a verdade... Eu quero... Que saia... Se Deus quiser... Para ele... algum recurso para ele ter uma vida mais digna para ele, porque ele precisa sofrer, tem muita criança que não sabe dessa história, mas daqui para frente não sabe, porque tem um documentário aí todo, que os professores indígenas estão fazendo também, por conta disso, dessa guerrilha do Araguaia, que hoje nós estamos sofrendo as consequências que a estrada que eles fizeram, a abertura para chegar até transamazônica, que cortou a nossa terra, para chegar ali no Rio Araguaia, para atravessar o Tocantins, e hoje está passando, nós estamos tendo muito, muito prejuízo com relação a isso, eu acho que sempre eu falo para a FUNAI, eu falei para o Ministério Público também, por que que eu desviar mais a estrada, já que sabia que existia comunidade indígena ali, ontem eu estava falando na FUNAI, né, que eu estou falando a realidade que nós estamos passando lá hoje, tem muitos cadáveres, muitos assaltantes, aproveitando o nosso pedacinho de mato que hoje nós temos ali, e também já teve incêndio por causa dessa estrada, queimou as três vezes, e hoje nós perdemos muito com isso, matou um monte de castanhal, pé de pibu, açaí, os autobás, onde o pessoal caçava também ali, ficou dividido, ficou pela estrada bem no meio, cortou, ainda estão passando dificuldade com isso, eu não queria misturar, mas aproveitando, já que aproveitando desde o início dessa guerrilha do Araguaia, não cortou essa estrada ainda, por isso eu estou contando aqui, só você, né, minha palavra é isso, meu bom dia, obrigado para você. Pois é, eu queria só falar rapidamente também, meu nome é Juliano, sou da FUNAI, né, acho que é uma rua, acho que está misturando as coisas, mas eu acho que não, né, o relatório traz elementos para você entender que, na verdade, a rodovia, a questão da terra indígena do Apecocauera, né, que é um processo de revisão, né, de uma, de 11 mil hectares de terra, né, do Suruí, que foram esbulhados pelo governo militar, né, tudo isso, tudo isso começa aí, né, então, eu acho que, eu acho que não, não, eu estou ressaltando o seguinte, que eu acho que é a ideia da perspectiva da Comissão Nacional da Verdade, né, a gente está falando de uma relação, né, entre Estado e povos indígenas, né, que tem uma linha de continuidade, né, a pergunta é o quanto, né, nesse processo de democratização a gente conseguiu superar essa forma do Estado, né, essa surdez do Estado, né, a essa diversidade de falas, né, de formas de vida que existe no Brasil, né, então, eu acho que isso interessa muito a Comissão Nacional da Verdade, na medida em que se a ideia é, a partir dessas histórias, repensar, né, o lugar onde estamos, né, e para onde vamos, né, eu acho que o relatório do Suruí traz muita coisa para a gente entender isso, né, essa não ruptura, né, absoluta com esse passado, sobretudo quando estamos falando dos direitos dos povos indígenas. Você tem razão, Juliana, nesse ponto que eu só falei de misturar, no sentido de que eu não possa encaminhar o processo de amnistia. mas isso, o que o Estado fez com terras indígenas, ou, às vezes, o Estado não fez diretamente, eu estou, eu já fui em algumas audiências públicas dos Guarani, Caiová, Guarani, Andeva, Paraná e Maturias do Sul, e exatamente isso, quer dizer, mesmo que não tenha torturado um índio ou matado, mas o que permitiu que se fizesse nas terras indígenas, em favor de fazendeiros, em favor de indígenas privados, vai estar no relatório com violação de direitos, porque as epidemias que aconteciam, o contato não programado com o branco, e a perda de terra é você matar o índio, indiretamente é você matar o índio, você pode não estar matando com revólver, mas estar tirando as condições do indígena viver. E a perda da cultura, porque às vezes dá uma outra terrinha que não tem nada a ver, onde não tem os cemitérios, onde eles não podem fazer seus rituais, onde não tem acesso à água, a perda da cultura a gente está considerando etnocídio, não é genocídio no sentido de exterminar todos os índios, mas exterminar uma cultura, várias culturas, porque não é uma cultura indígena só. Eu estou descobrindo que cada lugar tem uma riqueza cultural diferente da outra. Então tudo isso sim, você tem toda razão que isso vai estar no relatório. Mesmo que seja para dar o contexto, para as pessoas entenderem. Porque eu acho que às vezes a sociedade brasileira não entende, fala, ah, mas puxa, só mataram dois índios ali, em algum lugar. E tanto teve lugar que morreu muito mais gente, mas não é isso, quantos. não é fazer uma conta, toda a vida é sagrada e vale igual a qualquer outra. Mas a destruição, a depressão de alguns povos indígenas, que já não tem mais por que viver. Os caiuvalá ameaçaram o suicídio coletivo. A razão de viver, eles chamam lá o tecorá, não sei se o Silvio fala a mesma. O lugar que vivem, que é o tecorá. O lugar que vivem, eles dizem, é o lugar onde nós praticamos o nosso modo de vida. Então, não é em qualquer lugar, se você dá o modo de vida, depende daquelas condições da natureza. Estou aprendendo devagar isso, mas estou aprendendo um pouco. Nesse sentido, a própria política de Estado na época da ditadura era etnocida. A política de integração nacional era etnocida. O ensino da língua portuguesa, obrigatório nas escolas, que levou muitos povos a deixarem de falar, usar só para... É, e o que é chocante, mas os índios, é continuidade. Porque nós pegamos a frase do ministro Miguel Reis, que era ministro dos transportes, que falou que o índio não pode atrasar o produto interior. Entendeu. Exatamente. O índio não pode atrasar o progresso, e daqui a 20 anos não vai mais ter índio no Brasil, porque todos vão ser civilizados. Como se o índio quisesse. Essa era a política. E agora a Cátia Bela falou a mesma coisa. Isso é chocante. A senadora falou a mesma coisa no jornal. Mas nesse sentido que o Juliano fala, que tem uma continuidade em Ráim, que como ele fala na carta também, a democracia para os povos indígenas ainda é uma batalha. E a Sorbal também falou, que diz que índio não produz nada. Quem falou? A Sorbal. Falou lá na estrada pro Nóia, lá na... Como é que é? Na barreira. E falou. E eu estava nesse dia lá. A Sorbal falou. Terra é improdutiva. Não ajuda no progresso. Não é? E os índios que vivem ali no Santa Nação, não fazem parte do Nóia? Sim. Tem muita gente que pensa assim, né? Só querendo finalizar... Não, deixa eu falar mais um pouquinho. Pois é. Mas lá meu pessoal foi muito atingido mesmo pelos brancos para eles tomarem a terra mesmo. Porque foi assim. Os antepassados, nossos antepassados, o meu povo mais velho me conta, né? Porque eu... Eles estão falando aqui, eu estou... Eu estou escutando, né? Porque eu falo na linguagem direto com os velhos. Os novos não querem mais saber de falar na nossa linguagem, mas eu escuto. Porque eu também já estou velha e eu também nunca perdi minha linguagem. Eu saí da minha aldeia, mas eu nunca perdi minha linguagem. Então, naquele tempo, mataram muito o nosso pessoal para eles entrarem na nossa terra, né? Aí foi matando o meu pessoal e foi deixar nós lá sem água. Lá nós não tem rio, não. Não tem rio. Pois é, e sem acesso à água, como é que faz para pescar? Pois é, porque nós disse que a nossa aldeia maior era mais para lá, né? Eu acho que na beira do rio Sororó, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou. E aí? Pois é. Aí morreram muito, né? Meus parentes de antigamente, né? Que eu não conhecia eles. E aí não foi só pouco índio que morreu. Então, eles foram matados também. Inclusive, tinha uma senhora que se chama Ramuru, ela tinha uma orelha cortada aqui de tiro. Ela tinha. Quarenta e quatro. É. Ela tinha uma orelha cortada aqui de tiro. Nós perguntávamos para ela, o que foi na sua orelha? Foi tiro. Ela está viva ainda. É. Ela está viva ainda, mas a cobra mordeu em dois lugares, ela morreu, né? Ela já estava vinha também. Aí, outra coisa que eu quero falar. Pois é. Foi bom que aí nós viemos aqui em Brasília, porque nós não somos conhecidos mesmo, os índios Turuí. Sempre, vocês, às vezes, conhecem mais os caiapó, né? É que os caiapó que vão na frente, né? Que eles dizem que são poderosos, mas também nós somos poderosos, né? Poderosos também. Porque nós somos índios também, né? Aí, eles falam que são eles que são poderosos, né? Os caiapó não conhecem ainda, tá vendo? Os caiapó xicrim, né? São tudo a mesma coisa. Eles falam a mesma linguagem, é porque só muda mesmo do nome. Eu conheci o seu primeiro. Nós somos Turuí, né? Nós falamos nossa linguagem também, nós temos nossa tradição também. Foi muito bom, né? Que vocês conheceram nós, né? Que tem muitas pessoas que estão aqui, né? Que nem o Chires, que foi já lá na nossa aldeia. Ele conhece a nossa aldeia, né? Eu conheço também. Então, foi muito bom. Foi muito bom. E, ó... Eu fui lá nas duas aldeias. Você também foi lá. Você também foi lá. E aí, foi muito bom que nós viemos aqui, que nós estamos aqui mesmo falando a verdade pra vocês, né? Então, foi muito bom pra o Marginho. Acho que o Victor já falou, eu vou só fazer as nossas considerações de nada aí. Acho que é importante que o Brasil conheça a nossa história de fato, porque algumas pessoas que vão pra produzir algum tipo de documento, né? Retroce um pouco a história. Quando conta, por exemplo, a revista. Nós nunca recebemos visita de repórter, de entrevista, nenhuma. E compre, é que o cara vai publicar uma matéria dele. Sem saber, sem ter... Eu fico muito preocupado quando se refere a números, estatísticas. Por exemplo, agora, o IBGE. Fala que vai ser 1.200 livros, nenhum mais falante. Isso é uma coisa mentirosa, absurda. Mas estão aprendendo a contar a linguagem agora. Porque estão insistindo em acabar. Dizer que não existia mais. Só considerando tudo, fechando, eu acho que ficou duas sequelas do período da lei. Primeiro, fizeram um triângulo de acesso na Transamazônica. Com o P1, o P2 e o P3. Quando fechou isso, aí teve o problema do garimpo Serra Pelada. Aí o país inteiro brigou para aquela região. Acabou o período do garimpo, aí muitos desses imigrantes ficaram naquela região. Começou a entrar igual uma formiga na nossa terra. Então a gente perdeu muito. Inclusive, a nossa área demarcada hoje fica fora do local onde pegava o barro para fazer panela. Não tem mais acesso. É uma cultura que a gente não pratica mais. Por que não tem? Não é qualquer barro que faz. Então, com esse período, a gente ficou por duas semanas. A gente até me solta. A solução nossa que nós esperamos é que encaminhe. Agora vai ser encaminhado. Vamos ver o que vai dar. Nós vamos ficar na torcida. Mas só que sempre vão estar com a cultura Gira, Maria Rita, e a área que a gente tem um contato já de muitos anos. E vocês à tarde vão ser recebidos pelo Ministro da Justiça ou pelo Palabrão? Palabrão. 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 Direto. Isso é importante. Porque ele é que cuida disso. A Yara, Maria Rita, nós conhecemos ela desde novinha. Muito tempo, no tempo do Fregio ainda. No tempo do... Como é que chama aquele senhor que mora, parece que no Rio de Janeiro, em Brasília, que ele mora aqui, parece? Rock? Aqui, né? Aqui. Rock Lalaia, né? Mas não pode falar que é tanto tempo assim, que vão pesar que ela é velha. Nada, mas ela tá nova ainda. Eu também, eu já tô velha. Tô com 61 anos, mas eu não quero ser velha também. Ai, realmente. Obrigada, Maria Rita. Obrigada. Bom, eu que agradeço muito a vocês. Foi muito importante para mim. Foi muito importante vocês virem até aqui. Para a Comissão da Verdade, é uma honra de verdade, porque receber nessa sala, só recebemos vocês e os chavantes. Não é que a gente não queria receber os outros, é que os outros não tiveram esse... Foram muito bons também com a gente, receberam lá. Mas vir até aqui, ter esse esforço, sair até lá de vocês. E trazer a confiança na gente também, eu agradeço muito. E isso vai... Esse relatório vai inteiro, tá? Eu vou ter que fazer. Eu vou só explicar para vocês. Um resumo, para caber no capítulo, mas isso aqui vai junto, inteirinho. Vai tirar uma vírgula do que vocês relataram. Tá bem? Eu agradeço.